És o dono dos meus dias Sempre comigo, todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu o meu pensamento És o dono dos meus dias Sempre comigo, todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu o meu pensamento E se eu me desviar Fala comigo, Senhor Com todo o teu amor Não me importa a hora ou o lugar Que toda a vida em mim Seja pra te adorar Vejo, sinto, penso para o teu louvor Choro, canto, vivo para ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Tudo que sou é teu Tudo que quero ser é teu O meu prazer está em ti Que meu louvor alegre a ti Tudo que sou é teu Todo o meu tempo seja teu O meu prazer está em ti Que meu louvor alegre a ti Para o teu louvor Para o teu louvor Choro, canto, vivo para ti, Senhor Oh, 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 oh Choro, canto, vivo para Ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Lara Ribeiro, senhoras e senhores